Música Mudanças em secretarias Na gestão do prefeito de Tailândia, Paulo Liberte Jaspi, ou Macarrão, a troca foi a seguinte Gorete Paganini deixa a Secretaria Municipal de Educação para substituir Tayana Frota na Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social Tayana Frota estava na frente dos trabalhos da Secretaria desde o início do governo O povo no comando de novo Nosso repórter e apresentador do Tailândia News, Tassiano Cacemiro, traz mais detalhes dessa mudança de secretarias Foi um período muito gratificante, de muita aprendizagem, aprendi muito Quero, só tenho a agradecer a oportunidade de ter esses meses de ter sido secretária, de ter feito parte dessa administração Para mim foi muito gratificante Eu só tenho isso, eu só tenho a agradecer ao prefeito, à comunidade, todos que me receberam bem Toda a equipe que trabalhou comigo, fui muito bem recebida, graças a Deus E eu só tenho a agradecer, né, e agora, né, hoje eu tô passando pra Gorete, né, a Secretaria Tô muito feliz pela escolha, eu acho que foi uma escolha certa A Gorete também é uma pessoa boa, uma pessoa muito humilde, eu tenho certeza que ela vai dar conta do recado Né, e é isso aí, desejar boa sorte pra ela Que é muito gratificante, mas não é fácil, né, é verdade E vai dar tudo certo, se Deus quiser Conta, Tassiano, vai ser muito importante pra mim, né, e vai ser muito gratificante Porque como eu estou vindo da Secretaria de Educação, né, que é totalmente diferente o trabalho, né Eu hoje vou trabalhar com pessoas vulneráveis, né, então são pessoas carentes, né, que vão precisar de todo o nosso apoio Principalmente, como já diz, assistência social Então, há pessoas que estão necessitadas de carinho, né, de afeto, não só de assistencialismo, né Então, são pessoas que vão chegar aqui, nós temos que saber receber essas pessoas, né Não apenas dizer o que quer e também não resolver Nós estamos aqui pra procurar resolver Eu vou estar aqui pra dar continuidade, né, ao trabalho da Tayana Que, por sinal, foi um belo trabalho, né Então, eu vou tentar fazer esse trabalho da mesma forma que a Tayana estava fazendo, né Eu espero que as pessoas, né, me recebam tão bem como receberam a Tayana, né E eu espero também fazer um belo trabalho Porque é o que eu gosto de fazer, trabalhar com o povo, lidar com o povo, né E também eu gostaria também de fazer um agradecimento especial, né, ao prefeito Macarrão Porque ele sempre viu a população dessa forma, a forma de querer ajudar, né Então, o Macarrão é uma pessoa que se preocupa com o povo, né Então, ele, eu agradeço a ele por ele ter me dado esse voto de confiança E é o que nós vamos trabalhar juntos, é o que ele falou Nós vamos trabalhar com o povo Então, é o trabalho pelo povo que nós vamos fazer Porque isso aí é o que o Macarrão mais se preocupa, né Atender o povo, dar assistência realmente à criança, né Ao adolescente, ao idoso Então, essa é uma preocupação do prefeito, né A Secretaria desenvolve programas, projetos e ações de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários Voltados para diferentes públicos Crianças e adolescentes, vítimas de violência e maus-tratos Idosos, pessoas com deficiência e população de rua O órgão também responde pelo desenvolvimento das ações de segurança e alimentar nutricional E pela defesa civil A Secretaria coordena o programa habitacional do governo federal Minha Casa Minha Vida E eu queria até também fazer, assim, convidar as pessoas que ainda não fizeram esse cadastramento Para comparecer até assistência social Que vai ser até o final do mês agora Para poder fazer esse cadastro Então, os critérios são pessoas idosas, deficientes, né Pessoas que não têm uma moradia, que moram em casas cedidas ou aluguel Então, vem aqui, se não fez o cadastro único, participou ainda do cadastro Fazer o cadastro único para poder fazer esse cadastro Minha Casa Minha Vida Eu tenho certeza que todos vão poder ser atendidos A gente usa esse espaço por conta que a gente vai fazer as visitas Não só eu estou fazendo a visita, mas as outras companheiras também Porque está sendo feito uma força-tarefa no intuito de chegar ao objetivo Que é todas as famílias que têm perfil para receber e ser beneficiado com o programa Minha Casa Minha Vida Seja contemplada, seja visitada e entre no programa conforme pede a portaria, que é a portaria 163 Que é famílias em situação de vulnerabilidade social de moradia Pessoas que pagam muitos anos de aluguel no município As famílias agregadas, onde o pai e a mãe vão agregando as famílias E a gente está nesse intuito, fazendo as visitas, acompanhando E utilizamos esse espaço aqui, porque às vezes tem pendência de documento No momento que a gente vai na visita, a gente percebe que está faltando certidão de nascimento Está faltando atualizar o Cade Único e outras providências que têm que ser tomadas Então a gente recebe os usuários em outro momento Para estar atualizando os seus cadastros, para nesse momento ser tudo preenchido Conforme manda a portaria e ser encaminhado para a caixa Vale lembrar que o município não libera imóvel A gente seleciona as famílias para que elas sejam contempladas A gente está tentando o máximo priorizar quem realmente precisa Vale ressaltar que o programa não institui pagamento de taxa nenhuma Tudo é gratuito, entendeu? Não há uma comercialização, é gratuito A pessoa que tem a necessidade de receber imóvel pode estar vindo Está vendo as condições de documento, porque tem toda a burocracia também É necessário cumprir essas burocracias, porque isso vai para a caixa Não é a gente, entendeu? A gente não dificulta, o problema é a caixa Que tem toda a burocracia para poder estar recebendo essa documentação Entendeu? Então no regular, o documento vai para a caixa E eles vão ser sorteados juntamente com os outros usuários E aí E aí E aí E aí E aí